E o fechamento de lojas de insumos agrícolas e dos serviços essenciais nas estradas é tema do comentário de Alexandre Garcia. Olá amigos do Canal Rural, nesses primeiros dias de quarentena a gente tem visto aí medidas que vão além do esperado, que são exageradas, que provocam mais mal do que o mal em si. O mal que se quer combater é a expansão do coronavírus. E, no entanto, eu vi aí um vídeo, por exemplo, de um caminhoneiro chorando, parado à margem da BR-101 no Rio de Janeiro, dizendo que não vai ter mais onde comer, vai ter que parar, porque o restaurante onde ele ia comer, chegaram lá as autoridades da Vigilância Sanitária e mandaram fechar. Então, está muito exagerado, lojas fechando, lojas com produtos agropecuários, insumos, ferramentas, máquinas, fechado, reposição de pneu, fechado, conserto de pneu na beira da estrada para o caminhoneiro, fechado, conserto de caminhão, fechado, assim não é possível. A gente vai chegar a um ponto em que não vai ter mais transporte. Imagina faltando leite na cidade e os produtores de leite jogando leite fora, porque não tem como transportar para a cidade. Esse é um quadro que a gente imagina. Essas medidas, dando prioridade à produção, ao transporte, ao processamento, à comercialização do que é essencial, tem que abranger também todas as atividades ligadas às atividades essenciais de produção de alimentos. Isso que tem que acontecer. Não dá para fechar os olhos para aquilo que é evidente. Tem que ser mais racional. Tem que ter mais sensatez nisso. Não pode haver exageros. As autoridades querem ir atrás do clamor. E o clamor que é provocado por um medo, um medo de certa forma imposto. O coronavírus está nos pontos de joelhos. A gente tem que ficar em pé e enfrentá-lo. De Brasília, Alexandre Garcia. Música Música Legenda Adriana Zanotto